Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, tô de chinelo, tô de shorts de vagabundo, tô de camisa de vagabundo também, tô iniciando o vídeo O vídeo anterior eu tava dando uma pesquisada nas Hornets, eu falo Hornets, todo mundo fala Hornets, mas eu falo Hornets, palavreada aí da quebrada E eu tava pesquisando no Mercado Livre WebMotors e eu achei uma moto com quilometragem baixa E eu vim aqui na loja tentar desenrolar de chinelo, caro, nada contra aí, tem gente que não vai achar nada a ver Mas a última loja, as últimas lojas que eu fui, não fui bem atendido, vamos ver se eu vou ser bem atendido agora Vamos ver se vai dar negócio, vamos ver se vai dar crédito pra nós parcelar em 72 vezes sem juros, caralho, sem juros tudo Então vamos ver aí se tem Hornets nosso Até fui bem atendido, mano, mas não teve choro no valor, velho Esse cara da Hornets não abraça nem, não abaixa nem que a porra Ou moto, esse cara quer vender acima da tabela em muito, velho Tipo assim, a moto tá 26, esse cara quer 32 mil, velho 7 mil acima da tabela Vamos dar mais um giro aí, vamos ver o que a gente encontra Vamos ver se aprova o crédito do Gura aí, será que tem crédito na casa? Vamos ver Segunda loja, vale, 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 não tinha Hornets, velho Difícil, eu tô aqui na Lapa, na região onde tem bastante loja de motos É difícil encontrar, eu quero comprar uma Hornets com quilometragem baixo Tá difícil, velho, virou mosca branca, né, velho, parou de fabricar Olha ela aí, velho, consegui finalizar aí, consegui aprovação Vamos ver se nós leva ela hoje, hein, mano, felizão Chinelo no pé E tamo aí, mano, ó a quilometragem 6 mil quilometragem 2013 Vamos ligar lá aí pra vocês verem, ó Boa noite Olha aí, ó, o sonho de criança se tornou realidade, mano Isso é louco, felizasso, brother Realizar um sonho aí Sempre sonhei, mano, com a Hornets, sempre Mas eu tinha a idade aí, uns 17, 18, 19, ficava vendo no YouTube, mano O barulho e o ronco da Hornets E hoje poder ter uma, mano Uma realização muito foda, mano Não tô me achando, não tô ostentando Só tô realizando um sonho, velho De ter finalizado a moto Tô indo aqui na Faria Lima Brigadeiro Faria Lima Tem uma reunião com a galera da Adaptergen Eles têm uma proposta pra fazer pra nós, hein Investimento no canal, investimento também no Encontro de Marombas, né Vamos fazer o Encontro de Marombas esse ano Chegamos Vamos ver como é que é o escritório da Adaptergen aí Ó quem tá lá quebrado aí, felas Que veio pra fazer esse corre aí de pegar a moto Sonas aí tá vestindo camisa, hein, pai Chegou junto com a gente Eu fui na reunião da Adaptergen, né Resolveu algumas coisas E ele trouxe a motoca pra nós aí Vamos ver se ele curtiu Caralho, felas Ó a bretinha aí, mano Porra, sem palavras, irmão Sem palavras, total Felicidade, mano Não tenho o que falar Não é valor Não é questão de dinheiro ou não De tá rico ou não De tá pobre, de parcelar ou não De pagar a vista É questão dos sonhos, né, mano Eu sempre quis dar, né Sempre E tinha pegado a moto carenada na dívida A moto toda enrolada de papel Acabava nem andando nela por causa disso Documentação toda errada Mas essa não Essa é a moto que eu comprei Com o meu suor Com o meu dinheiro Tá ligado? O moleque tá quebrada Que teve um sonho Que tem um sonho E eu só prograciando, né, mano Mas olha como ela tá Tá zero ou não tá? E aí, pai, tá zero ou não tá? Tá zero, pai Deu um rolê já? Deu um rolêzinho aqui Deu um grauzinho Os cara trocou As pastilhas tá bem novas Então, cuidado Tá sem freio assim um pouco Tem que andar Tá bem novinha as pastilhas dela Mas e aí Pretinha, pá É isso mesmo Zero, né Seis mil quilômetros O cara só foi pra praia e voltou Pô, tá seis no KM, viado Essa moto tava parada Eu falei pro cara Eu falei, mano Essa moto tá com mancha aqui assim, ó De parado, de pó Só pulir Tá zero Não, não tá mancha, né Na verdade Tá só Não tá engordurado De ficar parado, mano No pó Sonho de toda quebrada, né, pai Então, Hornet Os molhos dos moleques ali brilhou, velho Olha o barulho Tem que cortar a marmita Pra ficar com aquele barulho Ó, 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 ó Vai ficar É biguei assim Vai ser louco Mas é bonito É louco, cara Mas é o barulho, velho Vou dar um jet isso aí na quebrada, né, pai Não dei ainda Vou botar um tênis ali, né Pra ter uma correria Você treinou? Treinou, quer treinar? Não treinei nada Não tá não, velho Não tô E a sua? Tá com cheirão ou não? A minha tá Tá os carimbais? A minha já era, né Passa nada Originalzinho assim Tá zero? O meu, o que você acha? Mano Pô, 6 mil quilômetros, velho Rodei, eu não queria pegar a moto rodada Porque eu era a moto que vai ficar Sei lá, nem vou andar de direita Só pra ter o sonho mesmo De ter uma moto aqui Ó Você vê por aqui, ó A bengalinha, ó Não pegou muita pedra, tá vendo? Não pegou pedra Não tem nem marquinha de pedra Olha aqui, ó Os brilhinhos do Paralama Originalzinho O tanque não tem Mas tudo tem um valor, né É, mais caro, né Você pagou mais caro, né É mais caro Você vê que a tabela Os caras querem 26 Motoca tá uns 5 pau Acima da tabela Mas o Hornet sempre é cima da tabela E o cara falou pra mim lá Quando eu fui pegar Ele falou, mano O Hornet não para o mercado, velho Não para não, mano Ele falou, mano O Hornet é minha Galinha dos ovos de ouro, mano Me dá o giro Falei, né O que você achou na moto Que te atraiu? Nenhuma, né, pô? Tem que olhar Os caras é mão de vaca, né Porra Os caras falaram que você achou não, hein Não achou não, pai Tava com a moeda na mão E os caras não queriam tirar sem conta Os caras falaram que não Nós falaram que não é chorão, mano Então eu já falei Caramba, tira um real pro cara O cara, pô, tinha que colocar a moeda Não, mas tá bom, mano Tamo junto aí, vamos ver Perguntar pros chalas O que eles acham da moto O que esses moleques estão fazendo Ô, Beto Chega aí Cadê o Vitor? Dormindo Dormindo, velho Vocês viram a moto lá? Não Não viram? Olha o Vitor Vitor Deixa eu ver esse veado aí Tava dormindo, velho Tem o que fazer, não? Não, não Estudar Vocês viram a moto ali? Não Você viu, Vitor? Chega aí, só vai Porra Caralho É, deixa eu soltando Não, vou deixar soltando mais tarde Segura aí pra ver o barulho Nossa Já tô ouvindo Tô com a mão no áudio Tô com a mão no áudio Tá assim, velho Aqui no canto Solta assim, ó Então é isso, galera Hoje esse foi o vídeo Trazendo a Hornet pra casa aí Realizando uns sonhos Isso aqui foi fruto de um sonho Ficava aí na internet No YouTube Vendo vídeo de Barulho de Hornet Hoje tem Ela aqui Ela que já Já tava sendo cogitada Faz tempo pra eu comprar Surgiu a oportunidade aí Obrigado, Deus Obrigado a vocês Queria agradecer a cada pessoa Que tá junto Cada comentário Cada abraço Cada sorriso que eu recebo Isso me motiva A correr mais e mais Atrás dos meus sonhos E todos os sonhos De minha infância Eu tô realizando hoje, velho Queria muito que minha velha Tivesse aqui Obviamente que ela ia pisar na mente Lá do céu Eu ia dar uma vassurada Não ia, velho? Eu ia Ela ia dar uma vassurada Mas tamo junto, velho Obrigado, Deus Obrigado, Felas Fideliza Logo vem Nós vamos mexer nela Trocar a cor O que nós faz aí com os carros Obrigado, Deus Obrigado, Deus